Esse é o pique da pista É brincadeira que te faz dançar e conquista Desce desenrolando pra subir e depois fica Pode tremer a lomba, lomba Chego junto pra inspirar, disparar Lou que te faz viciar, fórmula, máscara Que eu dou grito pra tirar, levantar do sofá Essa bunda e vem dançar, se soltar, pode ir pra Deixa o grado de levar Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo yow yow Chita do corpo quando joga com seu Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo yow yow Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo yow yow iow yow, a lomba, a lomba Quanbe o seu yow yow, iow yow 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 Essa lomba, lomba, desça e lomba, lomba, desce alessalessalorma Essa lomba, lomba, desce e lomba lomba Iow yow yow, a lomba ao Quanbe o seu yow 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 ayım yow 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 Desce e sobe no rolê Só na malemolência entre mim joga e A gente na pista, pista não, deita, deita, acende, queima, pega fogo Imperatriz e Jeje vão dizer que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Quando ela dança, quando, quando ela dança Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Mexe todo o corpo quando jora com seu yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo, yo-yo, yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Pula! Yes, lo! Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Mexe todo o corpo quando joga com seu yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Yo-yo, yo-yo Essa lomba lomba desce, essa lomba lomba desceh Essa lomba lomba desce, essa lomba lomba desce lomba lomba Eu, yo-yo Lomba lomba sobe com seu yo-yo, yo-yo Sai do chão! Essa lomba lomba desce Caramba! Gente, agora a gente rasgou, hein?